É muito comum a gente ver no noticiário, quando a gente quer falar de alguma coisa num tom um pouco mais sério, a gente fala Atualmente as coisas não estão bem ou atualmente a situação do país não está boa Então quer dizer que se eu posso pegar esse atualmente e simplesmente falar Actually? Não Da série Erros Comuns no Inglês, trazemos para vocês Actually Na verdade vamos pensar do básico, actual É um erro muito comum achar que actual no inglês é atual no inglês Eu vejo muita gente errando isso, já vi até filme legendado errado e tal Tinha um programa que passava no SBT, que era aquele de emergências policiais Dublado É, parecia que passava dublado, mas na hora que aparecia a imagem da ligação sendo recebida pela polícia da gravação, aparecia escrito embaixo, actual call E eu pensava, cara, como é que isso pode ser uma ligação, isso já muitos anos atrás Eu pensava, como é que isso pode ser uma ligação atual, que sentido faz isso e tal Até que um dia eu aprendi que actual no inglês quer dizer real, verdadeira, certo? Não é atual Então se eu quero falar que uma coisa é real, é uma ligação real, actual call É uma situação real, it's an actual situation E do actual deriva o actually, que é o adverbio O famoso na verdade Na verdade, realmente Então se eu quero falar que atualmente eu tenho um emprego, eu vou falar que nowadays, currently, these days Exatamente Mas se eu quero falar que na verdade, alguém pergunta, ah, o que você está fazendo? Eu quero falar, ah, na verdade eu estou desempregado Actually, I'm unemployed Não é então atualmente, é na verdade Então toda vez que vocês ouvirem o actually, já sabem que é o na verdade, verdadeiramente Enquanto o, se eu quero falar atualmente, eu vou usar o currently ou o nowadays Então eu posso falar, currently, I'm recording a video Perfect Ok, então cuidado com isso E uma outra também, um erro comum, que pode até causar alguma confusão É o nosso pretender, de ter intenção de fazer alguma coisa Ah, eu pretendo me tornar um médico um dia E aí a pessoa vai e fala pra alguém, I pretend to be a doctor Você vai preso por prática ilegal de medicina Porque pretend, em inglês, é fingir Tinha a banda The Pretenders Nossa, boa banda Os fingidores, é Boa banda Elvis Presley tinha a música, I am a great pretender Quer dizer, eu sou um grande fingidor, não é do seu tempo Não, é do seu tempo Um grande fingidor Então pretend, muito cuidado Fingir Como é que é, então, o pretender, de ter a intenção Intend Pense em intention Intenção, então I intend to be a doctor Eu tenho a intenção de ser um médico I pretend to be a doctor Só se estiver indo pra uma festa fantasia Eu já tentei usar nos meus tempos antigos e solteiro Essa cantada não dá certo E aí uma terceira coisa pra esse vídeo ainda Aproveitando o ensejo do Festa Fantasia Fantasia pra esse tipo de coisa é costume Não é fantasy Fantasy é uma viagem na sua cabeça Ou até muito ligada a fantasias sexuais Então se você chega pra alguém e fala Oh, what's your Halloween fantasy? A pessoa vai falar Ah, é, sei lá, no meio de uma plantação de abóbora Se é que vocês me entendem Então, what's your Halloween costume? Uma festa fantasia? A costume party Nada de fantasy party, por favor Que isso pode dar cadeia, dependendo do estado Então estudem bem esse vídeo pra questão dos falsos cognatos Que realmente pra não entrar em confusão Nessas palavrinhas que parecem básicas Mas que tem um sentido completamente diferente no inglês Esse vídeo foi um oferecimento de CAPTA www.capta.com.br www.capta.com.br